Oi gente, e aí tudo beleza? Olha nós aqui de mais uma gameplay pro canal LWGAMES e trazendo aí, olha só, fazendo uma série retrô aí com o EUROTRUX SIMULATOR! PUM! Nem é o 2 não, é o 1 mesmo. Número 1, é esse mesmo. É isso aí, nós vamos passar uns apertos aqui que tem muito tempo, porque eu não sei nem como é que joga esse trem, vamos ver se eu lembro ainda. Vamos lá, vamos começar um novo jogo? Seja bem-vindo aí, vamos começar um jogo novo. Selecione o país de origem, vou pegar aqui Portugal aqui. Aí avançando, só pra fora, ó. Isso aí, eu tô clicando aqui, vamos carregar. Coitada aí, eu tô comigo aí, o Sidney aqui no Discord, a gente tá gravando aqui, porque ele não conhecia, né Sidney? Isso, eu não conheci o EUROTRUX SIMULATOR não. Tá R$5,00, acho que é R$5,00 e pouco, acho que tá aí, peraí pra você ver. Tava R$5,00 e pouquinho, não sei quanto tá agora, não. Eu troquei o 1. É uma solução, vai ter computador mais antigo também pra julgar, viu? Aí, ainda nem tem os carros licenciados, galera. Não tem nem os carros licenciados. Ah, vamos ver qual que é, só tem os R$100,00. 5,00 e pouquinho, não tem os carros, não tem os carros licenciados. 4, 7, 2, mais caros ainda. Peguei esse aqui, R$96,00, hein? Com esse, com os outros. 5,00 e pouquinho, não tem os carros licenciados. O valor de R$ 10,49 pela Steam. Daqui a pouco cai para uma ação. É duro. Tá mesmo. Pegar aquela que é Scania fosificada. Você vê que é Scania, ó. Olha o carro, gente. Bem-vindo, Eurotrox Simulator. Pode desligar este tutorial em Opções em Jogos. Vou deixar o tutorial, gente, para quem vai começar. Vamos lá. Liga o... Opa! Esperando. Vamos acelerar aqui. Eu estou usando o G27 nele, tá? Cobra 2, que eu vou botar Cobra 2. Caça uma empresa, para a gente poder estar fazendo... Nossas entregas, hein. Cobra aí, 2x2. Onde é que tem empresa? Aqui, ó. Prospect. O ruim dele é que é o acelerador. O freio dele é a ré também, sabia? Ué. É, aí não tem como procurar. E na época, não existia volante, assim. Aí, eu nem configurei os botões. Só todos os agentes soltando só volante, acelerador e freio, galera. Mais nada. Vamos lá. Eu quero uma viagem bem curtinha. Mas, vamos pegar essa pra cá. Aqui, ó. Pra Madrid. Vamos pegar essa. Madrid, Barcelona. Nós só temos Madrid, Barcelona. Vamos pegar essa aqui. Ah, vamos lá pegar a carga. Ah, detalhe. Não tem GPS, não, viu, gente. E não, tem que ir pro rumo. Ixi, olha lá. Já bati. Já bati, gente. Já estreou o caminhão, já, hein, velho. Vamos lá, hein. Vamos pro rumo nesse negócio aqui. O que é o Zé Bigode? Olha lá. Ah, o Zé Bigode dirigindo ali, velho. Oi, Zé Bigode. Eu pensei que fosse o Zé Banguela. Zé Banguela. A gente liga pra ele e diz que é na casa da gente. O que é isso? Vamos lá. Fora. Isso aí. Vamos ver onde é que é a saída mais prestes mesmo. O quê? Ó. Pra Madrid. Então, eu tenho que sair à esquerda. Se eu ia pegar, aí é 90. Aí. Fora. Gente, pra quem não conhecia o Eurotroquio, esse é o Eurotroquio. Olha como é que era o gráfico. Galerinha. À esquerda, não é isso? Vamos ver lá. Vamos ver lá. Ih, vamos acessar. Tem um mapinha lá em cima, não é GPS. É um mapinha que você vai seguir pra você ir embora, ó. Mapinha não precisa nem nada, né, velho? Pra voar à direita. Isso. Eita, Nod. Tá certo, tá vendo? Pessozinha, não. Carro do... Olha aí, galera. O carro aí tá parando. O carro aí tá parando. Porra, hein. Ai, que rolante. Ai, 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 ai. Nossa. Nossa senhora. Que motorista ruim, velho. Esse tirou carteira onde? O final do Paraguai? Porra, hein. Vamos pegar a rodovia. Tá chegando aí noventa, hein. Vambora. Carga de maçãs pra Madrid. Lá pro Cafu. Será que as maçãs vão chegar inteiras lá? É isso aí. Ah, no Truck Simulator 1. Aqui é só no canal LW Games. Ei, gente. Lógico. Só vem aqui, né. Vou colocar em Teno que é melhor. Vou colocar pra direita. Acabra no mapa aqui dele. Bora. Vamos acelerar esse negócio aqui. O improviso de... Não é nem, rapaz. É bom pra jogar no teclado, galera. Vou ser sincero pra vocês. O teclado é bem mesmo. Ou no joystick, né. Ah, fiz o caminhão. É boa, hein. Balança. Olha lá. Ah, balancei, ó. Essa quadrilha. Tá dando essa quadrilha isso aqui, né, velho. Só pode. Olha, olha que doido. Saindo de Lisboa aí até Madrid. Entregando carga, hein, galera. Quem chegou aí? Bom dia. Ah, o Oliver. Bom dia, só o Oliver. Bom dia. Bom dia. Esse dia. Primeira viagem do Euro Truck 1, hein, galera. Euro Truck 1, quem diria, hein. Matando a saudade dos... Série Retro. Fazer uma série retro aí, galera. De um monte de jogo antigo, hein. Trazendo, hein. Já jogou o Euro Truck 1, ou seja, olha. Nunca joguei na minha vida. Quem joga o Euro Truck 2, não vai querer jogar, não, velho. Não, muito obrigado. Mas isso aqui, pra quem tem computador fraco e quer jogar um joguinho de caminhão, é legal. Estamos na E90. Vai chegando em Madrid, galerinha. É lá em Madrid. Bom dia, seu Cid, aí. Bom dia, seu Oliver. Ó, rapaz. Tá indo, hein. É, os baús já continuam, faz a mesma coisa, né, galera. Olha você ver. Você vai ter que ver. Você vai ter que ver. Já voto, meu amigo. Alô. Bora, hein, galera Não, pra quem tem um computador fraquinho Que legal, cara Fica, hein E a peça dele funciona em cima Tá seguindo a roda Agora eu acho Trouxe aqui na série, gente O Scania Drive O que acontece com o Scania Drive Tirar carteira, cara E o grafo dele é excelente Então é um jogo também que eu super empenho Depois vocês procuram na playlist aí No canal, é isso Scania Truck Drive Simulator Top, hein Vou fazer mais uma segunda viagem nele Tirou carteira, hein Passou, hein, galera Conseguimos tirar carteira lá, hein Agora eu vou começar a série de desafios de entrega Pra poder ver se a gente entra numa empresa, né Será que entra numa empresa? Eu nem sei Ela tá indo no rumo certo Falou pra Madri, tá lá na frente Ah, não tô fechando você não, senhor da buzinha Ah, o carro buzinha pra mim, velho Ah Ah, vê se eu tô rodando na esquina Vai, vai lá, vai Pedro Porque eu Ah Tá, foram Quase Eita Ai, 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 ai O volante parou de funcionar, velho O volante parou de funcionar Ai, voltou Nó, rapaz Foi brincar que o volante travou, rapaz Tem aquela travada no volante Que isso, rapaz Olha lá, deu dano Deu dano na carga, velho Olha, eu fui brincar, aí, ó Tá vendo? Fui brincar, levei lenhada Ah, Lauro Olha lá, sabe a gente? Coisa séria Se você tá apanhando aí, ó O padre já tá aparecendo no mapa, hein, galera, ó Bora, hein, gente Tá, vamos Desculpa aí que o volante tá bêbado Olha lá, o meu volante tá puxando, velho Olha lá, tá chegando em Madrid Estamos descendo a Espanha 90 Ou o rodovia é 90 Seria No Brasil seria BR, né Ah, mas lá é É, é A letrinha só Bora, hein Vamos embora Prumba Não, não vou cantar não Esqueci Ah lá, aí Aí, aí, aí Travou de novo, velho Tá bugando, cara Dura Que isso Tá bugando as curvas, velho Também Quer fazer as 100 km por hora As curvas Chegando também, gente Pira fundo Aí que nós estamos quase Quase chegando Em algum lugar 437 km por hora Eita que funciona lá embaixo Eita motorista, esse motorista da hora é ruim até no Eurotruck 1 É pra Madrid agora galera, a próxima curva ali Madrid, Barcelona Olha lá, tem Madrid Gente, olha a qualidade que é as prefabes Pois já, e antigamente como que era aqui no jogo Olha lá, travou de novo Mas que você vira pra direita e não tá virando Olha lá, deu plug É, vai entender Eu jogaria só no teclado mesmo Chegando em nosso destino Fechou o caminhão Segura a frente Difícil Acostumada com outra jogabilidade Você é estranha É estranha, cara É estranha jogabilidade O caminhão do Carrefour Ixi Aqui não, é lá na frente Ai, 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 ai Vou na contramão, vou na contramão e vou levar multa Vou levar multa Nossa, olha lá que beleza Olha a hora que eu tenho que parar Vamos lá, vamos lá, né Aê, chegamos Aê, ó Não sei o que gostamos, mas chegamos, hein, galera Ó, e aí, gostou do jogo? Eu sou, Sidney Bom, bonzinho, sim É, bonzinho Nada, velho Seu volante que travou Volante que travou, sim É isso aí, galerinha Mais uma gameplay Euro Truck 1, hein Olha só, hein Euro Truck 1 Então vou ficando por aqui Até a nossa próxima gameplay E eu fui, né, galerinha Deixa eu guardar o jogo aqui Pra gente contar depois É isso aí, valeu Fui Tchau Tchau Tchau